Música Não tem nenhum balancer pra... Ai tio... Como é que era? Um... Chegou atrasada, não teve balancer Ai desculpa Até que enfim chegou cara Eu sei 3... 2... 1... Até que enfim né querida Chegou atrasada, não teve balancer Mas ué, eu tenho culpa que minha mãe lavou a louça inteira 2... 1... Ai como? Ai vocês nem... Vocês nem fiquem falando nada comigo não Vocês não sabem o que aconteceu na escola agora 3... 2... 1... Ah vocês nem ficam falando comigo não Que vocês não sabem o que aconteceu na escola 3... 2... 1... Pior, ele não deixa... Pior... 3... 2... 1... Pior, ele nem deixa eu... Jogar bola na quadra Ele nem deixa eu jogar bola na quadra 3... 2... 1... Pior, ele nem deixa eu jogar bola na quadra 1... Mas por que ele não deixou você participar? Gente, pera ai... 3... 2... 1... 2... 1... E ai gente, como que vai ser esse campeonato? Mais alegre! E ai gente, como vai ser esse campeonato? 3... 2... 1... E ai gente, como... Tudo bem? E ai gente, quando vai ser esse campeonato? 3... 2... 1... E ai gente, como que vai ser esse campeonato? Ok, pronto O certo era pegar... O certo era pegar e fazer um campeonato só nosso O que vocês acham? 3... 2... 1... O certo era pegar e fazer um campeonato só nosso O que vocês acham? 1... Muito obrigado pelas considerações 1... Muito obrigado, Anitta Por... 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 2... 1... Muito obrigado, Anitta Muito obrigado Com licença 1... Ah, que pena Ela era tão legal E agora a gente vai brincar Desculpa 3... 2... 1... Ah, que pena Ela era tão legal E agora a gente vai brincar de três Ah, vocês não conhecem ninguém que jogue bola, gente? Não Eu acredito que eu fiz isso, Anitta 2... 1... Vocês não conhecem ninguém que jogue bola, não, gente? Ah, vocês não conhecem ninguém que jogue bola, gente? 3... 2... 1... Ah, vocês não conhecem ninguém que jogue bola, gente? Por que a Carol tá falando Anitta 2... 1... Eu já tive uma ideia Ai, peraí, eu olhei pra cá 3... 2... 1... E aí a gente pode combinar de todo mundo com a camisa Com a camiseta da Celica Brasileira Tá, mas vê se sua amiga não é chata que nem você Tá bom, quando a gente for jogar o jogo Tá bom, quando a gente for jogar o jogo eu tiro o tênis Ah, tá bom, quando a gente for jogar eu tiro o tênis Vai Ai, menina Ai, menina Ai, menina Ai, menina E aí, vamos tirar de mim? Nossa, gente Agora que eu percebi, não tem trava de gol E agora, o que a gente faz? E aí, vamos tirar de mim? Nossa, gente Agora que eu... E aí, gente Bora jogar de mim? Nossa, agora que eu... Agora que eu... Agora que eu... Agora que eu... 1... Nossa, agora que eu vi É, ela 1... Bora tirar de mim? Nossa, agora que eu vi Sofia, esse cabelo tá feio aí tu me botou 2... 1... Bora tirar de mim? Nossa, agora que eu reparei Não tem trava de gol E agora? Vamos cada um pra sua casa? Vamos usar o nosso chinelo Que chinelo? Não, não A gente veio descalço Vamos usar o balancer 1... Prema Tá 3, 2, 1... Como assim balancer? A gente vai se... A gente vai se balançar 3, 2, 1... Como assim balancer? A gente vai se balançar ou jogar a verdade? Real 3, 2, 1... Como assim a gente vai se balançar? 3, 2, 1... Como assim balancer? A gente vai se balançar ou jogar? Olha pra Olga, Carol Olha pra Carol Olha pra Carol Ô, Olga 1... Não, a gente vai jogar bola Só que a gente vai enrolando Enrolando o... Não, a gente vai jogar bola Mas a gente vai... Não, a gente vai jogar bola Só que a gente vai ali no balancer E vai enrolando ele Aí vai ficar uma trave Parte o Olga Bateu E é gol Da Olga Camisa azul Número 9 Camisa 2 Olga está se preparando aqui no estúdio da praia Olga está se preparando E a Olga parte para cima do gol E é gol Gol Da Olga Camisa 2 Me perdi Ay lå E a Olga está comemorando caixadancinha Tut 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 Tá, mas como que a gente vai marcar o golzinho? 3 2 1... Ah, mas como que a gente vai fazer as traves? Eu vou pegar... Tá bom Vou pegar meu tênis ali 3 2 1 Tá bom vou pegar meu tênis ali 3 2 1... Gente, eu posso ser chato da brincadeira É muito mais legal jogar de timinho Vamos tirar o timinho? Vamos tirar o timinho? Vamos De novo O Brasil fica todo à beira do trabalho de braço dado Atratamos os brasileiros O Brasil está com você O Brasil inteiro reza por você Reza, Brasil O árbitro vai autorizar Correu Vem para a bala, Patel Goal Brasil Goal Dança no fotonete Brasil Ganhei Fotonete para a câmera Meu Deus, eu ganhei Você ouviu isso? Eu ganhei Eu ganhei Brasil Eu ganhei 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 Obrigado.